Seus coos, seus artistas, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um Revo Space News. Eu sou o Renan Levisky e esse é o nosso podcast de arte, notícias e entretenimento aqui do Revo Space. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um termo que está muito popular nos dias de hoje, o Burnout. Muitas pessoas confundem Burnout com Síndrome do Impostor ou outras coisas como até mesmo Ansiedade. Será que você está com Burnout? Como se livrar? Nós vamos falar sobre isso nesse Revo Space News. Mas antes, vamos para o nosso Giro da Semana. Giro da Semana. Você está se sentindo inseguro na arte? Não se preocupe. O doguinho vai te ajudar a acabar de uma vez por todas com a sensação de insegurança com seus trabalhos e estudos artísticos. Qual autoral está disponível em nosso canal do YouTube? Mesa digitalizadora, display ou tablet? Se você está com dúvida em qual comprar, como e quando, o Revo Dox dessa semana vai ser um grande manual para te ajudar a pensar em seu setup para suas artes. A arte e os caminhos que um artista pode tomar são cada vez mais vastos. E por isso recebemos dois grandes artistas queridos para falar de um dos temas mais fofinhos e adoráveis da arte digital, que é a ilustração infantil. A Gabriela Antônia Rosa abriu as portas da sala 1604 dessa semana para conversar com a Raíssa Bulhões e o Daniel Vull sobre o fantástico mundo da ilustração infantil. Se você quer saber, seu artista, como trabalhar com ilustração infantil, já sabe. Corre para o canal do YouTube ou para o Spotify porque você não pode deixar de ouvir esse episódio. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba anunciou novidades da sexta edição de uma das mais tradicionais feiras literárias do Brasil. Realizada de forma gratuita e totalmente online, o evento vai reunir aproximadamente 140 artistas do mundo todo em uma programação que começa em agosto e vai até dezembro. Para maiores informações, consulte o site do evento e também as redes sociais oficiais aí da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. A revista Young Animal revelou uma prévia do próximo capítulo de Berserk. Você já imaginou ter um cachorrinho robô? A Xiaomi acabou de anunciar o CyberDog, o cachorro robô da empresa, que terão as suas primeiras mil unidades vendidas por cerca de R$ 8 mil. Burnout, fruto de períodos de estresse prolongado, essa síndrome provoca fadiga física e mental, minando as forças de qualquer artista. Além de comprometer a saúde, o burnout afeta, claro, um dos campos mais importantes de qualquer artista, a criatividade. Se você quer evitar uma crise de burnout, é necessário tomar algumas medidas que vão desde reduzir a sua ansiedade em novos projetos até repensar na quantidade de horas focadas aí na frente do computador. Mas se você não quer passar por uma crise como essa, a dica é sempre lembrar que responsabilidade é diferente de compulsão. Bem, o que eu quero dizer aqui, seu artista, é que eu sei que você pode estar apaixonado pelo seu projeto ou trabalho como artista, mas você precisa estabelecer limites para suas atividades profissionais para que isso não sobreponha suas horas de lazer e descanso. Procure, eventualmente, se questionar sobre alterações importantes no seu comportamento quanto ao trabalho, estudo e, claro, vida pessoal. Suas atividades, seu artista, precisam estar de acordo com sua posição atual, seja em um contrato ou até mesmo como parte de um projeto maior. E, claro, lembre-se disso, ser produtivo não é fazer várias coisas ao mesmo tempo e muito menos querer que tudo sempre saia perfeito. Na era em que vivemos, influenciada pela exposição de conquistas nas redes sociais, muita gente acaba se iludindo e se esgotando ao buscar a perfeição em todas as esferas da vida. E é normal se dedicar e priorizar algumas áreas em determinados momentos, como a família ou até mesmo a saúde. Então não se critique, seu artista, caso deixe os hobbies e o trabalho de lado nesse período. E é isso! Essas foram as notícias da semana. Se você gostou e quer encontrar ainda mais notícias como essa, você já sabe. Acesse aí revospace.com.br. Eu vejo você na próxima sexta-feira. Se cuide. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus